Se você é uma pessoa antenada no mundo de investimentos, já deve ter ouvido falar sobre um tal de Value Investing. Bom, se nunca ouviu falar, não se preocupa, aqui no Miraiast Explica, eu, Enzo Caterina, assessor da Miraiast, vou te explicar como que funciona. Antes da gente aprofundar esse termo, vamos traduzir aqui Value Investing ao pé da letra. A gente vai encontrar investimento de valor, que, na prática, significa investir em empresas subprecificadas no mercado, na qual o investidor acredita que haja um potencial de valorização. Eu vou dar um exemplo pra ficar bem claro como que funciona. Imagina que você tá numa feira e você encontra uma barraquinha vendendo moedas de R$1,00 por R$0,40 cada. Se eu fosse você, eu compraria as moedas na hora, porque eu sei que existe um potencial de valorização de R$0,60 em cada moedinha que eu tô comprando. E como eu já sei o que eu tô comprando, eu sei que aquela moeda de fato vale R$1,00. Trazendo aqui pro mercado financeiro, quem pratica o Value Investing é aquele que não segue a manada, faz as próprias análises e confia no potencial de crescimento da empresa que ele mesmo analisou. Por isso que esse tipo de investidor não busca ganhar dinheiro ou rentabilizar o capital através do trading, e sim da valorização dessas ações ao longo prazo. Quando a gente utiliza de maneira correta o Value Investing, essa é uma estratégia que pode trazer resultados superiores às demais estratégias no mercado. Eu vou deixar aqui pra vocês agora dois tipos de aplicação do Value Investing. O primeiro exemplo que eu vou dar é o Deep Value Investing. Isso significa adquirir ações que já estão bastante depreciadas. Se elas fossem liquidadas hoje, o valor total delas já seria maior do que o valor de mercado. Portanto, esse tipo de ativo a gente vai encontrar normalmente em recuperação judicial. Outra maneira de investimento é o High Quality Investing, que consiste em comprar empresas subprecificadas esperando a valorização delas no longo prazo. Nesse caso, a margem de segurança é menor do que no Deep Value Investing, mas o potencial de crescimento, por sua vez, é maior também. Pra finalizar com chave de ouro, eu vou passar pra vocês alguns livros que a Miraiast separou, alguns títulos, né, pra vocês conseguirem se interar um pouco mais sobre esse assunto e alocar o Value Investing na sua carteira de investimentos. Pra quem tá no começo da jornada do Value Investing e quer conhecer um pouquinho mais sobre como ele funciona, anota esse próximo livro que eu vou passar. O livro se chama O Pequeno Livro do Investimento de Valor, do Christopher Brown. Agora, se você já conhece um pouquinho desse tipo de estratégia, ou já ouviu falar num tal de Benjamin Graham, O Investidor Inteligente já pode ser um livro mais adequado pra você. E por último, mas não menos importante, o livro do Sham Gad chamado The Business of Value Investing, Six Essential Lessons to Buy Companies Like Warren Buffett. Pra continuar tendo acesso a informações valiosas como essa, acompanha a gente aqui nas nossas redes sociais. Esse foi mais um Miraiast Explica e até a próxima!